A Associação Comércio e Indústria de Guaxupé sorteou na tarde desta sexta-feira um carro zero quilômetro e 18 vale-compras. O sorteio faz parte da promoção Super Natal da ACIG. Veja como foi. O carro zero quilômetro ficou em Guaxupé. A felizada foi a Cristiane Ribeiro, moradora do Jardim Orminda. O sorteio fez parte da promoção Super Natal da ACIG, realizado na tarde desta sexta-feira no Palco Luz. Para nós é uma satisfação muito grande, hoje encerrando a campanha de Natal e dando essa premiação ao pessoal que fizeram suas compras nas lojas de Guaxupé, no comércio de Guaxupé. Além do carro zero quilômetro, 18 pessoas ganharam vale-compras. Uma a uma foram sorteadas pelas crianças presentes no momento. Nós tivemos 15 prêmios de R$ 200, três prêmios de R$ 500 e um prêmio de R$ 1.000. Uma piscina foi montada no Palco Luz para receber os mais de 90 mil cupons preenchidos. Cerca de 20 estabelecimentos participaram da promoção. Só comprar no comércio e eles vão pegando os cupons, vão aguardando. Inclusive até agora mesmo tinha gente comprando e trazendo cupons. Muito importante a Associação Comércio Participativo no Natal de Luz, incentivando todos aqueles comércios que são associados à Associação Comercial. Aqueles que ainda não estão associados, eu acho que é muita vantagem estar associado à Associação Comercial, mesmo porque ela precisa sempre estar se fortalecendo e mostrando que hoje o Guaxupé é uma cidade que recebe muitas pessoas de fora fazendo compra no nosso comércio. Isso aqui pela premiação deu para notar isso. A Bianca foi uma das vencedoras. Ganhou um vale-compras de R$ 200 por ter comprado na Megusta. Ela queria tanto ganhar que até sonhou com o sorteio. Foi incrível que pareça. Eu sonhei que eu tinha ganhado. Eu até estava comentando com a minha patroa no sorteio. Que eu tinha sonhado que eu tinha ganhado no sorteio. Aí ela falou assim, ah, quem sabe, né? Boa sorte. Aí ela estava ouvindo e me chamou, que eu estava na loja agora. Agora ano que vem tem mais. Tem mais, se Deus quiser. Nós temos quatro campanhas, né? E nós vamos tentar fortalecer mais ainda essa campanha de Natal.